O professor, pesquisador e escritor Marcos de Bortoli tem motivos pessoais para falar sobre a migração italiana. Na pesquisa para conhecer a história da sua família, virou um especialista no tema. Tem mais de 1.200 fotos históricas sobre a vinda de italianos para o Brasil. E dessa pesquisa já resultou em quatro obras, Quando Meninos Viram Homens 1, 2 e 3. E mais esse último, um documentário com o resumo da migração italiana para o Brasil. Marcos explica que foram vários os motivos, entre eles, a crise humanitária vivida naquele período. Estavam há 20 anos numa guerra de unificação, uma guerra civil de unificação, e estava também iniciando a Revolução Industrial. Então, uma série de equipamentos agrícolas, uma série de equipamentos industriais acabaram tirando as pessoas das terras, começou a ficar inviável. Elas foram para as cidades, havia um desemprego, havia fome, e também isso gerou uma epidemia. Então, havia epidemia de cólera, havia até terremotos para completar a tragédia. Acabou criando uma situação tremendamente difícil no final do século XIX. A imigração italiana é do período de 1874 até 1902. A crise humanitária na Itália veio ao encontro da necessidade de mão de obra no Brasil com o fim da escravidão. Principalmente para trabalhar nas lavouras de café, nas indústrias que estavam nascendo no interior de São Paulo. E também houve um incentivo do governo brasileiro, ainda no tempo da monarquia, para que os pequenos produtores rurais da Itália pudessem possuir terras no Rio Grande do Sul. Então, ali começou as colônias de Caxias, de Garibaldi, de Bento Gonçalves, Veranópolis, a antiga Alfredo Chaves. E eles vieram, então, por esses motivos. Na pesquisa, Marcos encontrou essa foto, que mostra seus bisavós em 1916, já casados e com uma família. Uma história digna de filme. Eles moravam na mesma cidade, no norte da Itália, e eles namoravam lá. Por algum motivo, por alguns motivos que eu conto no livro até, que foi a inspiração deles, veio primeiro minha bisavó. Veio minha bisavó, veio para o Brasil, e logo depois o meu bisavô veio pelos vários motivos que eu já comentei, mas também atrás dela, porque ele gostava muito dela. E aí, por coincidências do destino, eles acabaram se encontrando em Alfredo Chaves, atual Veranópolis, e quando ele chegou em Veranópolis, ela já estava noiva de outra pessoa. Mas aí o amor foi mais forte, a lábia também foi mais forte, e ele conseguiu convencer ela. Então, se casaram em 1893, e geraram aí 125 bisnetos. Na década de 1950, a família de Bortoli chegou ao sudoeste do Paraná. Existia um incentivo para a marcha para o oeste, porque eles queriam colonizar a região oeste, centro-oeste do Brasil, e acabou vindo para cá também houve uma colonização do Paraná. E eles vieram incentivados principalmente pela riqueza dos pinheiros. O meu avô veio em 1952 com o objetivo de montar uma serraria aqui, e que de fato foi o que aconteceu. O Dia do Migrante, celebrado em 21 de fevereiro, lembra um marco histórico. A chegada do navio La Sofia no Espírito Santo no dia 21 de fevereiro de 1874, o primeiro navio com italianos da grande leva de migrantes. Foram mais de um milhão vindos da Itália. A presença é tão grande aqui na região sudoeste que estima que 70% da população regional tem descendência italiana.